Brasilia, nós vamos falar agora sobre uma reintegração de posse que terminou em confusão na Grande São Paulo. Marcelo Casagrande, o que você conta pra gente desse caso? Olha, Fernando, essa ação de reintegração de posse foi na comunidade do Ribeirão Vermelho, em Osasco, na Grande São Paulo. Moradores, inclusive, fizeram uma barricada para tentar impedir a entrada de agentes públicos. Eles reclamam que o prazo que foi dado foi muito curto, segundo eles, de um dia. A prefeitura de Osasco nega, diz que a reintegração começou há cerca de seis anos e que até agora 200 famílias já deixaram o local. Diz ainda que 55 famílias resistem e continuam vivendo na área. A prefeitura afirmou também que o sistema de bolsa aluguel foi apresentado para esses moradores e parte deles receberam imóveis em programas de reassentamento habitacional. Pois bem, a deputada estadual Mônica Seixas do PSOL acompanhou toda a movimentação. Ela disse que a informação dada pela prefeitura de que a área é de risco não procede, segundo ela, porque não existem laudos que comprovam isso. A deputada afirmou também que a prefeitura desamparou cerca de 100 famílias. A gente conversou, a nossa equipe de reportagem conversou com uma das moradoras que vivem nesse local e ela compartilhou com a gente o sentimento de todo esse caso que eles estão vivendo. Vamos acompanhar. O perito veio aqui, simplesmente chegou lá por trás, olhou tudo e falou que estava tudo condenado, que ele não veio aqui para entrar de casa em casa. Ele falou que o que ele pode avaliar era de lá de trás e aqui e as casas iam ser retiradas sim. E iam ser retiradas todas as casas, porque quando mexesse na casa de trás, a casa da frente ia ser abalada. Nós estamos resistindo pelo prazo de safadeza e sem vergonha isso que eles deram para nós de sair hoje, de tirar a gente um dia. Isso não é prazo digno. Dê um prazo digno para as moradias, para cada família procurar o lugar. Não saber e querer jogar os nossos móveis dentro de albergue, dentro de coisa da prefeitura, porque a gente sabe que jogando nossas coisas lá, nós vamos perder tudo. E nós não moramos aqui há um dia, há um mês, não. Nós temos anos aqui dentro. São famílias que devem ser respeitadas aqui neste lugar.